A gente vai trazer um assunto que eu considero muito importante, porque lembranças de vidas passadas é uma coisa muito bem estudada, é um item muito bem estudado pela ciência e é uma evidência da reencarnação. Muitas coisas, muitos aspectos da busca da ciência pela verdade remetem à reencarnação. Eu tive a oportunidade de escrever um livro que se chama Reencarnação como Lei Biológica. Nesse livro eu faço uma revisão de motivos conceituais e motivos científicos, práticos, para a gente acreditar na reencarnação. Não como um item de fé, mas como uma lei biológica. Eu acho que esse é o caminho, inclusive do próprio Espiritismo. O Espiritismo, como ele é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, e ele está buscando, ele está direcionando a gente para a verdade, e verdade não tem duas, né? Se tem duas verdades, uma não é verdade ou as duas são mentiras. E ninguém sabe qual é a verdade. Então, porque verdade é única. São muitas verdades para cada um dos aspectos da vida, mas, assim, as verdades são únicas. Não existem duas verdades sobre o mesmo aspecto. Então, a minha forma de ver, e foi o que me atraiu no Espiritismo, foi que eu conseguia orientar o meu pensamento filosófico, moral e religioso, o meu contato com a transcendência, a minha necessidade de acreditar em Deus. Isso estava contemplado com a racionalidade e a minha formação científica. Então, eu descobri que eu era espírita, eu já era formado, estava fazendo pós-graduação. Eu digo que eu descobri porque eu já era. Eu acho que ninguém vira espírita nem desvira. Eu acho que a gente já é, e aí a gente descobre. Então, dentro desse aspecto, o Espiritismo traz essa vantagem. E é um dos motivos pelos quais a Associação Médico Espírita Internacional conseguiu uma penetrância, principalmente na Europa, que o Espiritismo por si só não conseguiu. Porque quando você chega lá e você começa a falar de ciência, eles param para ouvir. Se você vai falar de fé, eles não querem ouvir. Porque eles têm um histórico bastante ruim da religião lá. Aqui nos Estados Unidos, eu sinto que a coisa é um pouco menos rigorosa, porque o americano tem fé. Mas, ao mesmo tempo, ele é racional. Então, essa racionalidade, eu acho que é o que o Espiritismo tem de oferecer de melhor. Dentro dos aspectos que a gente pode abordar, a lembrança de vidas passadas é uma coisa importante, tá? Por causa dos estudos que foram feitos e que são bastante significativos. É o que a gente vai discutir hoje. Nós vamos ficar em cima desse assunto que eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. Tá bom? Eu desliguei. Bom, o que é lembrança de vida passada? Antes de falar das características, o que é isso? Então, é o seguinte. Uma criança que aprendeu a falar, e quando ela aprendeu a falar, ela começa a trazer dados de que ela não é ela. Ela é uma outra pessoa que viveu antes e que morou em outro lugar e que tinha um outro nome. ela começa a trazer elementos de uma outra vida. Ou como eles gostam de falar, de uma outra personalidade. Tá certo? O doutor Ian Stevenson, que é um dos maiores pesquisadores da área, lembranças de vidas passadas, ele usava a palavra personalidade. Então, a cada encarnação, você gera uma personalidade diferente. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque muitos Espíritas não entendem isso. falam assim, ah, tal pessoa não pode ser reencarnação de tal pessoa, porque era homem, agora é mulher. E daí? Ah, porque ele era uma pessoa tranquila, agora é agitado. E daí? Quer dizer, a personalidade atual, a nossa personalidade, é um estado momentâneo. Então, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. A minha individualidade tem muito mais coisas além do Décio. O Décio é uma fração do meu espírito. E como é que essa fração se manifesta? Bom, tem a questão genética, tem a questão ambiental, tem a cultural. Então, como eu nasci em São Paulo, eu sou filho do Décio e da Maria da Graça. Eles são católicos, a minha família é toda católica, descendente de italiano, que gosta de falar alto, gosta de comer pizza. São palmeirenses. palmeirense. É a palavra para incluir no meu currículo, isso é importante. Então, isso tudo moldou uma série de características. Aí o fato de eu ser privado de estatura elevada, eu ser baixinho. Quando eu fui para a escola, eu tive algumas dificuldades por conta disso. Então, naquela época não chamava bullying, mas era. Então, eu sofri bullying por causa disso. O que eu gostava de fazer, as oportunidades que eu tive, tudo isso gerou uma vertente, junto com o que eu trouxe das minhas vidas passadas, e mais o que eu conseguia amealhar nesta vida. A resultante é o que eu estou me apresentando hoje. E essa resultante deu hoje. Se você me pegar 20 anos atrás, eu era diferente. Se você me pegar 20 anos daqui para frente, que eu não sei se eu vou estar encarnado, eu ainda vou ser diferente do que eu estou sendo hoje. Certo? Então, o que isso significa? Significa que, a cada encarnação, eu gero uma nova personalidade. que o doutor Henrique teve um sermão de personalidade. Eu acho que é uma palavra ótima. Porque, às vezes, a gente acha que porque a gente desencarnou e encarna de novo, a gente tem que ser exatamente igual. E não é. Não é. Isso não vai acontecer. Tá certo? Mas você também não vai ser uma pessoa totalmente diferente. Alguma coisa que você conquistou, as coisas que você conquistou, os aprendizados que você teve, são seus. Nunca mais você vai perder. Então, não acontece, por exemplo, de você ser extremamente caridoso nessa vida e ser um avaro na próxima. Não vai acontecer. Porque você já aprendeu essa virtude. Eu costumo dizer que quando a gente foi criado como alma, como princípio inteligente individualizado, a gente é uma bandejinha. Aqui, a água, depois do passe, é nos copinhos de café? Garrafinha. Garrafinha. Imagina assim, que é uma bandeja com os copinhos vazios. Vazios. A gente nasce assim. Cada copinho tem um defeito. Porque também diz assim, nós não somos perfeitos. Eu acho que nós somos. Nós não fomos criados por Deus? Deus não é perfeito? Como é que Ele ia criar a gente errado? Não ia. Então, por que a gente faz tanta bobagem? Porque a gente é incompleto. Não é que a gente é imperfeito. Nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades que estão conosco e que são nossas desde a criação. Então, o que acontece? Aonde eu preciso de resiliência, o copinho vai estar lá em conformidade. Então, eu vou ser um inconformado, um cara revoltado com tudo, até eu aprender a resiliência. Quando o copinho da inconformidade estiver cheio, não vai ter inconformidade. Vai estar escrito resiliência. E é a minha virtude. No final do meu processo evolutivo, todos os copinhos estão cheios. E aí, eu estou de boa. Eu vou lá para o terceiro andar. Você é um ser crítico, não preciso mais de corpo, não preciso mais reencarnar. A coisa está resolvida. Vai ser o último processo da evolução. A gente está no meio. Nós somos seres ominais. Porque a gente adquiriu o pensamento contínuo. No próximo passo, a gente vai aprender a amar incondicionalmente. Aí, os nossos copinhos estão cheios. Nós vamos para um outro estágio. Então, para que a gente reencarna? Para encher os nossos copinhos. O copinho está meio cheio também. Você não enche de uma vez, às vezes. O copinho está meio cheio. Você pode vir em uma outra vida, em uma outra. E, às vezes, um problema que você tem, nessa vida não se apresentou. Por quê? Porque eu não fui testado. Como a minha mãe é Maria da Graça, o meu pai é Aldécio, eu sou palmeirense. Então, não precisei desenvolver ou ser provado de algumas habilidades ou de algumas necessidades. Aquilo ficou oculto. Ah, isso é ruim. Não, a reencarnação é um foco que é gerado para aquele problema que você vai resolver neste momento. Você resolveu esse problema? Não. Vai de novo, de novo, de novo. Resolveu? Resolveu. Vamos para o próximo. Aí você vai começar de novo. É por isso que a gente reencarna um monte de vezes. Então, o processo de reencarnação é um processo pedagógico, didático. O corpo que você vem, as condições que são apresentadas para você. Isso tudo é determinístico? Não. É probabilístico. O mundo é quântico. A gente já está aprendendo isso com a física quântica. São probabilidades. E a probabilidade, ela dá o espaço para o livre-arbítrio. Então, eu vou escolher. As minhas escolhas vão determinar os meus resultados. E é isso que vai fazer eu aprender ou não. E assim a gente vai indo. Está certo? Então, quando você pega uma criança que começa a falar e ela se remete a uma outra vida, isso é uma lembrança de vida passada. Geralmente, ela acontece entre os 3, 4 anos de idade e ela vai se arrefecendo e ela desaparece por volta dos 7 anos de idade. Essa é uma observação de quem estuda a lembrança de vidas passadas. Qual é a nossa explicação espírita? A reencarnação, quem nos ensinou isso é o André Luiz. A reencarnação começa na fecundação, quando o espermatozoide junta com o óvulo e termina com 7 anos de idade. Ah, então antes dos 7 eu não estou reencarnado? Quem já viu criança com 3, 4 anos sabe que ela está bem encarnada. Mas assim, não terminou o processo. Não terminou o processo. Mas ela está encarnada. Eu estou falando isso porque tem gente que fala assim, ah, então aborto não é problema. É. É problema. Você está interrompendo uma vida. O processo contínuo que a embriologia ensina para a gente. fecundação. Aí você tem o embrião, o feto, a criança, o latente, o idoso. É um processo contínuo. Qualquer interrupção desse processo artificial, provocada, é um crime. Então, mas aí essa coisa dos 7 anos explica o quê? Explica por que que com 7 anos a criança que estava lembrando da vida passada deixa de lembrar. Porque ela está terminando de cimentar lá o assoalho dela, as bases lá. Ela vai construir a personalidade nova dela. Então, até os 7 anos ela está lembrando. Por que que ela lembra? E tem gente que não lembra e tem gente que lembra. Todo mundo tem os seus flashzinhos. A gente chama de déjà-vu. Todo mundo tem, né? Mas as crianças que têm essas lembranças muito fortes no estudo do Dr. Ian Stevenson, ele mostra que geralmente são pessoas que na última vida tiveram um desencarne violento. Ou seja, elas desencarnaram muito rápido em processos agudos em que o corpo ainda estava muito conectado com o espírito. Então, o que que acontece? Provavelmente, quando você quebra isso, é um processo não fisiológico, um processo patológico. E alguma coisa no seu perispírito fica destravada. Porque a nossa memória, o pessoal aqui da área da informática, na minha cabeça, a memória cerebral é a memória RAM. A memória mesmo do HD está lá no perispírito. Então, tanto que quando você vai morrer, no processo do desencarne, no processo do desencarne, na experiência de quase-morte ensina isso pra gente, e tem um livro do Ernesto Bozzano, A Crise da Morte, que fala sobre isso também, tem o upload, né? Que é você lembrar da sua vida toda na hora que você está desencarnando. Tem muita gente que tem experiência de quase-morte, depois volta e fala, nossa, eu lembrei da minha vida toda. E às vezes a gente fala isso, nossa, quase morri, minha vida toda passou pela minha frente. É um processo de upload, é quando a RAM está indo pro HD, antes de você desencarnar, antes de você liberar esse corpo. Então, dentro desse processo, o... Oi, diga. Mas eu tenho uma pergunta, e se você tem... Oi? Se você morre de um coma, o que funciona isso? O processo de desencarne, ele é lento, mesmo que o processo de morte seja rápido. O Chico falava isso, morrer é fácil, duro é desencarnar. Então, você pode morrer hoje e desencarnar daqui a três meses, daqui a três anos. Tem paciente, principalmente paciente vítima de suicídio, eles ficam ligados no corpo por anos e anos a fio. O que vai acontecer? O fluido vital vai desaparecer, mas a sua conexão vai se manter. Então, quando você está em coma, muitas vezes acontece de você estar no processo de desencarne, com o seu corpo ainda funcionando. E existem casos, que a gente não tem como ver por enquanto, em que ele já desencarnou. O corpo está ali, mas o espírito já não está mais. Eu digo que no futuro, a gente vai ter um exame chamado perispiritômetro. Aí você manda para o aparelho de perispiritometria, e ele vai te dizer, o paciente está tantos por cento desencarnado, 20% desencarnado, 100% desencarnado. Vocês estão rindo, mas eu acho que é verdade mesmo, vai acontecer. A gente está através da física quântica, a própria matemática, está começando a entender a matéria de transição. O ectoplasma já é uma coisa bem conhecida desde William Crookes, lá no século XVIII, e eles estão começando a entender a matemática, a natureza dessa matéria. Eles vão inventar um aparelho para a gente medir isso aí. Isso daí eu não tenho dúvida. Tem que ver quando, mas vai acontecer. Por enquanto eu preciso de um médium para me dizer se o espírito está lá ou não. Mas eu acho que isso acontece. Então, muitas vezes, aquele período de coma é fundamental para o indivíduo fazer o desligamento dele. É muito importante. Por isso também, além de ser contra o aborto, eu sou contra a eutanásia. A eutanásia geralmente resolve o problema de quem está fora. Dos parentes, às vezes até da equipe médica, que fica sofrendo, porque se transporta para a situação que está o paciente e não quer aquilo para si. Então, acaba usando aquilo para aliviar a sua dor e fazer a eutanásia no outro. E, às vezes, é esse período fundamental que o indivíduo está fazendo os ajustes dele para poder desencarnar. Está certo? Quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu e o Fernando eram meus sócios lá em Santos, a gente tinha, às vezes, uns pacientes que ficavam em coma um tempão. E a gente começou, poxa, esse paciente não está indo embora. A gente até brincava, estava precisando de um otorrino, porque Jesus estava chamando e ele não estava ouvindo. Ele precisava de um otorrino para ele ouvir Jesus chamar. Aí, eu falava assim, Fernando, e se a gente for lá e fizer uma eutanásia espiritual? Ele falou, como assim? Vamos lá falar para o paciente que ele pode desencarnar, que está tudo bem. E a gente começou a fazer isso. Gente, é assustador. Todos eles morriam. A gente conversava com eles hoje, amanhã chegava lá no Teio, o cara estava desencarnado. Eu tenho a mesma experiência. Eu sempre era, e alguns pacientes também foram lá muito tempo. Depois que o pantão passava, ficava um tempinho. Batia um papinho. Eles batiam um papinho no outro dia. Nós até paramos de fazer, nós ficamos com medo. Foi assustador. Porque era assim, eu chegava a fazer assim, olha, seu João, é o seguinte, está tudo bem. Deve ter alguém aí do lado. O senhor olha, deve ter alguém. O senhor deve estar vendo alguma luz. O pessoal aqui vai ficar de boa. E se o seu corpo não tem mais jeito, segue a luz, segue a luz. As enfermeiras lá não gostavam muito. Elas achavam que eu tinha pirado, que era meio louquinho. Mas funcionava. Funcionava. Então, significa às vezes que o indivíduo está se segurando no corpo. Aquele processo de desencarne é um processo positivo. Quando eu, antes do espiritismo, eu queria morrer dormindo. Hoje eu tenho medo de morrer dormindo. Porque, quem diz que eu vou saber que eu morri? Na mesa mediúnica, no processo, no centro que eu trabalho, eu faço diálogo. Quantos e quantos pacientes não entenderam que morreram? E às vezes uma dificuldade enorme. eu acabei de me despedir de uma prima de 38 anos com câncer. E ela ficou 3 anos lutando. E o último diálogo que eu tive com ela foi muito legal. Porque ela falou assim, olha, prima, eu estou cansada, não dá mais. Eu já vi meus filhos crescerem um pouquinho, ela tem dois meninos pequenos. e ela desencarnou sabendo que ela ia morrer, pediu o que ela queria, como é que fosse, abraçada com o marido. Ela teve tempo de pensar, ela sabia que estava acontecendo e com certeza, não tenho dúvida disso, ela chegou do lado de lá muito bem. Então, às vezes, esse processo de desencarne, ele é mais fisiológico se eu tiver tempo de pensar nisso. E hoje, a gente não gosta de falar muito dessas coisas, porque a gente tem uma coisa aqui e outra aqui. Mas, assim, eu penso que seria muito interessante se eu tivesse tempo de pensar nisso. Tem gente que chega nos 100 anos e nunca pensou nisso. Outro dia teve uma família, a paciente morreu com 95 anos, ela tinha enfisema, insuficiência cardíaca, e já tinham diagnosticado um câncer nela e ela foi para o hospital e morreu no hospital e a família queria saber quem era o responsável. E eu não falei para eles, mas deu vontade de falar. Ela, ela nasceu, ela é responsável, um dia tem que morrer, não é? A maior causa de morte no planeta, vocês sabem qual que é, né? Nascimento. Jeito. Nunca vi ninguém morrer sem nascer. E ainda não conheço ninguém que tenha nascido e não morreu em algum momento, né? O Peixinho, um professor lá da faculdade de, da Bahia, vocês conhecem o Peixinho? Fantástico, né? O filósofo. E eu, eu ouvi dele a melhor definição de vida que eu já ouvi até hoje. É uma doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. é isso. O resumo é esse, né? Então, a vida, a lembrança de vidas passadas te remete a isso, a uma existência anterior em que você não era você, você era uma outra personalidade. Alguns dos dados que foram levantados e que são muito importantes a gente entender. Um caso para cada 500 na Índia, por que que na Índia tem tanto e no Ocidente tem tão pouco? Porque na Índia é tranquilo isso. Eles acham normal a criança falar. No Ocidente, a criança fala que bonitinho, tá viajando. Ah, que bobagem. Então, a gente não leva a sério, mas tem também. Tá bom? Então, os fatores culturais vão fazer a diferença. Inicia com 2 a 4 anos, tá? Declina entre 7 e 8 anos, por aqueles motivos que eu já falei. E geralmente são mortes violentas com espaço de tempo entre o acidente e o óbito menor que 5 minutos. 58% dos casos identificados estão nessa categoria. Tá legal? Então, isso daqui são dados científicos, tá, pessoal? A gente tem esse cara que é o Dr. Ian Stevenson que morreu amargurado porque ele foi muito menosprezado pelos colegas. Passou mais de 40 anos da vida dele estudando de maneira séria. Quem vai estudar o trabalho dele vê que ele foi mais rigoroso que a maior parte dos pesquisadores e mesmo assim o pessoal achava que era bobagem o que ele estava fazendo. Mas ele abriu as portas para coisas muito importantes, tá? Continua. O Jim Tucker entrou no lugar dele, está fazendo o mesmo trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jim Tucker. Eu achei que ele tinha sido pupilo do Dr. Ian Stevenson. Nem conheceu. Chegou depois, né? Então você vê que tem uma linha de pesquisa séria e bastante consistente, tá? Nos adultos pode acontecer como o déjà-vu, né? Ou déjà-vu. Não sei como é que fala em francês. Bom, vocês viram esse filme? Então, eu fiquei famoso com esse filme lá no Brasil. Porque quem lançou foi o Oceano de Oliveira através da operadora de vídeo dele. Ele comprou os direitos do vídeo e aí quando ele foi lançar no Brasil ele colocou uns extras falando sobre reencarnação. E eu fiz uma participação a Dra. Marlene e mais o Dr. Zalmino Zimmermann falando sobre reencarnação. E aí eu lembro que a minha irmã que não é espírita me ligou e falou assim nossa, eu te vi no DVD e tal, né? Eu fiquei virei celebridade por causa desse filme. Depois eu conheci a autora do livro, né? A Jenny Coquel, conheci lá em Londres e a gente teve a oportunidade de conversar apesar que o meu inglês é bem precário mas eu tive a oportunidade de conversar e ela abriu uma porta depois dessa encarnação ela lembrou de outras pra trás ainda, né? E ela aqui nessa foto ela com o filho tá caindo, hein? Essa foto aqui é ela com o filho dela nessa encarnação, né? Então é um filme muito interessante porque mostra um caso real tá? E de uma coisa assim que foi comprovada inclusive com a presença da... Ela foi atrás e achou o filho que ainda estava vivo e que confirmou os dados de história que ela tinha anteriormente tá? Quais seriam as outras explicações pra lembrança de vidas passadas? Então toda vez que você está diante de um fenômeno você precisa gerar uma hipótese essa hipótese tem que ser testada o pessoal que é da área da ciência acho que tem bastante gente aqui sabe que quando você vai testar uma hipótese você não vai testar pra provar que ela é verdade não existe um trabalho que mostre que alguma coisa é verdade você vai testar pra provar que ela é mentira se você não conseguir provar que ela é mentira ela pode ser verdade se todo mundo tentar provar que ela é mentira e ninguém conseguir é porque ela é verdade esse é o grande problema da ciência porque apesar dela ser muito objetiva e racional ela é relativa também quantos trabalhos não conseguindo provar que é mentira precisa pra você admitir que é uma prova e que aquilo é uma verdade x como a gente está vivendo um mundo que usa uma que usa um paradigma materialista qualquer coisa que fuja disso vai ser rejeitada né o exemplo é a doutoria Stevenson que usou toda a metodologia mais rigorosa e não foi aceito os resultados que ele obteve outros pesquisadores pesquisaram como ele acharam os mesmos resultados e até hoje o pessoal fala que isso é bobagem né eu tenho um ateu cético lá em casa né é um deles o mais velho ele e ele fala que é tudo bobagem essas coisas que eu falo e que não tem nada a ver eu acho que ele nunca leu nenhum livro meu mas assim ele tem a opinião dele eu tento respeitar é difícil às vezes dá vontade de matar ele mas tudo bem eu falo que é a minha expiação né nessa encarnação e ele me faz pensar é e ele é danado ele é bem inteligente está fazendo psicologia eu falei você vai estudar a mente e não acredita na mente cara como é que você consegue resolver isso na sua cabeça ele vai quer fazer cognitivo comportamental então tá bom então muitas coisas são assim preconceitos tá se for em religião a gente chama de dogma se for na ciência a gente fala que é preconceito funciona do mesmo jeito você só muda o nome é a mesma criança você só vai mudar o nome então você precisa sempre diante daquele fenômeno você não pode ter só uma hipótese se você tiver só uma hipótese isso pode significar que você está tendencioso querer provar apesar do que eu falei a ser uma verdade quando você vai fazer a sua tese quando você vai desenvolver a sua pesquisa você quer que dê certo você não quer que dê errado então existe uma tendência natural isso não tem como tirar tá certo e se você procurar ser o mais isento possível você melhora a qualidade da tua pesquisa então o doutor Ian Stevenson levantou outras possibilidades além de ser uma lembrança que poderiam ser outras coisas uma delas percepção extrasensorial então uma criança sensitiva que de alguma maneira entra em contato com conteúdos que não pertencem a ela nem ao cotidiano dela tá essa é uma das possibilidades outra possibilidade eu acho engraçado quando eles falam isso eles aceitam a palavra possessão tá no DMS 4 da psiquiatria é possessão eu não aceito possessão acho que ninguém tem como possuir o outro né é sempre uma associação então o cara tá obsediado tá se comportando de uma maneira completamente ah ele tá possuído não ele entrou em acordo com o cara com o obsessor dele e às vezes quem tá obsediando é ele então a gente acha que sempre quem tá desencarnado é o obsessor e às vezes você é que obsedia o outro eu já vi muitos casos desses sabe como mãe que perdeu o filho e obsedia o filho porque você morreu e chora e chora e o espírito aparece eu não aguento mais a minha mãe só sofre ela só chora o que eu fiz de errado tá obsediando vê na mediúnica tá obsediando é isso aí uma vez eu fiz um médico amigo meu que ele ele adotou seis crianças a família dele é assim os pais tiveram um filho adotaram sete então eles eram em oito e eles combinaram cada um deles adotar sete e todos adotaram sete e os e os filhos adotados combinaram que também adotar sete a festa de natal deles eles alugam um ginásio diz que teve uma festa surpresa ele pediu duas mil espirras pelo iFood e os caras chamaram dissem que eles estavam fazendo trote e o sétimo filho que ele adotou era um espírito que se manifestava na reunião mediúnica e que falava assim você precisa me deixar livre o espírito falava pra ele ele falava então vem como meu filho que eu vou resolver esse problema pra você mas eu não quero ser o seu filho eu não quero ver você eu quero que você se livre de mim eu quero me livrar de você então ele descobriu que ele estava obsediando o espírito e aí sei lá o que aconteceu com o espírito ele foi lá adotou outra criança fez o sétimo dele e pronto ele estava esperando porque ele achava que ele tinha que adotar aquele espírito que tinha problema com ele então é muito relativo isso mas tá os caras chamam de possessão isso explica marcas de nascença eu vou falar sobre as marcas de nascença que acho que é o ponto alto do trabalho do Dr. Ian Stevenson não explica não explica e explica alguns casos mas não nega a reencarnação mesmo que você use essa questão pra explicar alguns elementos de casos clínicos que foram levantados você não diz que aquilo inutiliza ou invalida a hipótese da reencarnação tá e a interferência de mães familiares isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis e que o Dr. Ian Stevenson fez muito bem porque assim se eu acredito que o meu filho é a reencarnação de alguém que eu conheço né então eu vou ter uma tendência de influenciá-lo e lembra que eu falei da personalidade da formação da personalidade isso tem um peso muito grande tá certo eu vou contar um caso da minha família quando eu era guri a minha prima mais velha que eu ela namorava com um cara o Ivan que eu eu e meu primo adorávamos ele né meu primo irmão dela e eu primo deles e ele tinha um fusquinha azul e ele tinha um amigo que morava aqui nos Estados Unidos naquela época na época que não tinha celular época pré-histórica então pra ouvir música era a fita cassete né vocês lembram disso e comprar disco era disco de vinil e era difícil e pra chegar os discos no Brasil demorava então como ele tinha esse amigo dele aqui o amigo dele comprava os discos que estavam sendo lançados aqui nos Estados Unidos gravava as fitas cassetes e mandava pro Brasil e a gente ficava andando em São Paulo dentro do fusquinha azul ouvindo as músicas cara isso marcou minha pré-adolescência e minha adolescência eu ouvia as bandas que hoje meus filhos ouvem também esse que é engraçado meus filhos ouvem as mesmas músicas que eu ouvia e eu achava aquilo o máximo e o Ivan virou um cara muito próximo depois ele casou com a minha prima e eles tiveram dois filhos um menino e uma menina quando a menina tava ali com 5 ou 6 anos a minha prima se apaixonou por um outro cara e pediu o divórcio e o Ivan se jogou do nono andar do prédio aí foi uma coisa muito difícil pra todos nós já fazia um tempo que eu não me comunicava com ele porque eu tinha mudado pra Santos e eu perdi o contato com ele bom passou um tempo eu comecei a ver na reunião mediúnica sentadinho num canto o meu primo o Ivan triste chorando e eu pedia por ele fazia prece de vez em quando ele tava lá de vez em quando ele tava lá de vez em quando ele tava lá aí passaram-se muitos anos a minha prima a filha dele já com 25 26 anos ela casou e aí eu antecipei um pouco a história mas aí nesse período eu fui vendo o Ivan dando uma melhoradinha dando uma melhoradinha um belo dia ele apareceu com o meu tio lá o meu tio o pai do meu irmão ele era médium a gente não sabia na época porque ninguém era espírita na família e e ele tava todo feliz e o Ivan tava sorrindo eu falei olha que legal e eles não falaram nada pra mim mas a minha sensação foi o Ivan veio se despedir ele vai reencarnar e eu fui pra casa todo feliz eu falei puta que legal ele vai tocar a vida dele né até que pouco demorou pouco porque foram acho que uns 15 anos 20 aí minha mãe me liga o Júnior você me chama de Júnior não é porque meu pai é desse o Júnior a sua prima Débora quer falar com você eu falei por que mãe eu nem nunca tinha falado com ela eu conheci ela desse tamanhinho ah porque eles sabem que você é espírita e ela diz que tá com umas coisas quer conversar com você tá bom aí calhou de eu ir pra casa da minha mãe a gente se encontrou ela falou assim olha eu sonho com meu pai desde que ele morreu sonho com ele desde que ele morreu e ultimamente a gente conversava nos sonhos e o último sonho que ele veio ele veio falar ele veio se despedir e disse que não ia mais aparecer em sonho pra mim você acha que ele vai ser meu filho? eu falei você acha? ela falou assim eu acho aí eu já comecei a juntar as coisas né espírita tem essa coisa assim a gente já quer resolver todos os problemas dos enigmas do mundo né mas eu não falei nada pra ela eu falei pode ser e por dentro eu pensava ah vai ser vai ser aí tal aí ela falou assim e você acha isso possível? claro que é e você acha que vai dar tudo certo? aí que eu pensei né eu falei olha eu preciso te falar uma coisa se for ele pode ser que seja é bem provável que uma ou duas tentativas sejam necessárias antes dele conseguir encarnar porque ele se jogou do nono andar o espérito dele tá todo desorganizado ele vai precisar das tentativas pra se reorganizar aí que isso quer dizer ah talvez você perca o nenê no começo porque se for ele né bom ela engravidou era um menino o moleque nasceu duas horas depois morreu ninguém descobriu os médicos descobriram o que que era ficou lá como uma maior formação um erro inato do metabolismo sei lá que deram um diagnóstico pra ela ela me ligou de novo era o meu pai eu tenho certeza falei Debra desencana ele não é mais seu pai ele vai ser seu filho se é ele mesmo ele vai vir de novo e veio é autista ele é apaixonado pela avó e odeia o marido da avó não pode nem chegar perto dele ele é absolutamente apaixonado pela mãe e ele e ela apaixonada por ele eu vi eu conheci o menininho cara eu não sei é uma coisa de ou de instinto ou a minha vontade de que seja verdade mas eu tenho certeza que é ele intimamente eu tenho certeza que é ele isso não é científico é emocional então você vê que interessante isso agora ela acredita fortemente que ele é o pai dela a reencarnação do pai dela será que ela vai ter influência sobre ele? claro que sim a gente tem um essa é uma mulher aqui dos nossos colegas ele não pergunçou nada agora porque ela mas ela está com quatro crianças seis anos atrás e a chefonha mesmo que está aqui está na outra sala por isso que está tranquila aqui ela eu cuidava na verdade em Genebra de meu trabalho paralelo cuidava de duas senhoras irmães mulheres rejeitadas enfim suíças e aí ela quando a gente foi pro Brasil a gente ela desencarnou a gente era muito apegada a ela ela me adotou como neto me adotou Matheus também a gente sentava a gente estava muito aí com ela fazendo combra ou seja a nossa relação ali ficou eu fui embora pois o senhor que ela ficou muito triste né aí logo desencarnou e aí quando nós adotamos nossas crianças primeiro eu já tive eles no meu sonho né dois meses atrás alguém me desnegava as quatro crianças e eu me acordei no meio da noite falei Matheus eu já vi nossos filhos são assim 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 aí ligaram o Brasil falando Mauro olha a gente tem um grupo de irmãos que não corresponde ao perfil de vocês né e a gente gosta de falar com vocês sobre isso enfim aí fomos pra lá conhecendo as crianças no primeiro encontro eu falei isso meu Deus mas a minha vida aqui é porque não corresponde a nada do que eu estudei nada do que a gente leu obrigado desculpa então então a gente tinha 10 meses 11 meses de nascimento e aí quando ela veio pra casa eu vi aquela mulher que tinha cuidado de mim e aí e aí falou uma verdade eu tenho certeza disso essa certeza você não precisa provar pra ninguém né isso que eu digo que é a mágica da reencarnação que é a grande dádiva divina você tanto faz não é você tem que provar pra alguém pra sentir o que você sente como é que você vai explicar isso de outra maneira não é verdade é isso aí muito legal obrigado pelo teu depoimento eu acho que isso que eu acho que é uma coisa assim quando eu tô falando desse assunto eu procuro manter sempre um tom mais científico né mas o que prova mesmo pra mim que isso é verdade é essa emoção porque não tem como você convencer o outro você não tem como convencer a minha prima de que o filho dela não é o pai dela reencarnado vai conseguir porque ela tem certeza é o que você falou eu tenho certeza que é ela né então e outra coisa que é esse ciclo de bondades né ela te ajudou agora você vai ajudar ela aí numa próxima ela te ajuda e esse ciclo virtuoso que vai fazendo com que as bondades se amplifiquem e a gente consiga retribuir um pouquinho das coisas que a gente recebe né do pai né porque a gente recebe do pai né então é isso essas são as outras explicações todas elas são discutidas e contempladas no trabalho dele Oi eu acho que sempre tem porcentagens tá tem uma frase do André Luiz no Mundo Maior que ele fala assim que quando a gente tá encarnado nada é 100% físico nada é 100% espiritual e eu acho que tem tem uma mistura o que eu acho que determina que é realmente uma lembrança é quando vem algum dado muito específico por exemplo tem um um dos casos que o doutor Ian Stevenson é escreveu que ele estudou milhões de casos ele selecionou só mil e duzentos só mil e duzentos que foram os que passaram pelo crivo da metodologia dele em um dos casos que ele estudou a criança começa a dizer que ela era um homem que morou numa outra cidade no mesmo país mas em outro estado a família dele não tinha nenhum contato com ninguém de lá e ele falava que ele tinha sido casado ele tinha uma mulher que tinha dois filhos não sei o que não sei o que lá como a família aceitou o doutor Ian Stevenson foi com a criança e os pais atuais na cidade anterior ele falava não a minha casa fica ali vira aqui a direita agora a esquerda é aquela casa azul ali ah eles pintaram ela não era azul aí ele chega lá tocar a campainha veio uma senhora e falou assim essa é a minha esposa ela chama tal aí a mulher chegou falou ah não essa casa era pintada de verde era e a senhora o seu marido morreu quando aí a criança falava morri tal dia e aí ela falava assim ela dava risada achava bonitinho aí ele falou assim eu sei que você tem uma marca de nascença perto de uma região íntima lá e tal descreveu a marca da mulher aí a mulher acreditou esse tipo de coisa não é criatividade entende agora muitas coisas podem ser então tem muitos dados que ficam nesse limbo aí que você colocou pode ser que seja só imaginação pode ser uma representação ela ouviu viu num filme e ela criou uma história claro que sim né por isso que eu digo assim que não dá pra gente cravar nada mas você não pode negar como uma hipótese né esse que é o dado tá bom muito bem aí este livro foi o primeiro livro que eu achei lá no Brasil traduzido pro Brasil do doutor Banerjee que ele estuda reencarnação lembrança de vidas passadas ele veio antes do doutor Ian Stevenson ele estudou uns 35 anos e escreveu 6 livros tem uma história muito legal do doutor Banerjee ele foi pro Brasil conheceu o Chico e ele tava lá falando com o Chico e o o Chico fala assim não porque a Índia é a cor né é diferente lá por causa da incidência dos raios de sol o Chico falando pro Banerjee então devido a essa incidência o verde fica diferente o azul do céu fica diferente não sei o que não sei o que não sei o que lá é e falou outras coisas sobre a cultura hindu e o doutor Banerjee falou assim quantas vezes o senhor já foi pra Índia ele falou não eu nunca fui e aí ele comentou sobre uma reunião de vedas que o Chico comentou que ele foi com Emmanuel desdobrado quando ele terminou de contar a experiência o doutor Banerjee ajoelhou e beijou os pés do Chico essa história me contaram e o pai do Júlio Preto Pérez me falou que ele estava lá nesse dia confirmou depois ele ouviu eu contar essa história numa palestra quem me contou essa história foi a doutora Marlene e ele falou assim eu beijo os seus pés porque só assiste reuniões de vedas quem é um veda é veda ou uma rátima eu não lembro mais é veda veda então você vê que era um homem ele era médico era um pesquisador mas como ele era muito envolvido com a questão cultural o pessoal já desprezou ele então eu acho que ele foi o grande pioneiro e um dos grandes pesquisadores de lembranças de vidas passadas ele estudou 1100 casos depois dele veio a doutoria Stevenson este livro é o livro que eu importei o Reincarnation and Biose Intersect porque era o que dava para eu pagar porque o vidro o livro mesmo o trabalho principal doutoria Stevenson é o Reincarnation and Biology tem 2300 páginas são dois volumes e tem 225 casos dos 2600 que ele separou tá a doutora Marlene comprou esse livro e desde que ela desencarnou eu estou para falar com a Marília se o livro está dando bobeira lá que eu quero que ela me dê né esse estudo esse livro do doutor Ian Stevenson eu acho legal porque é o seguinte aqui ele traz todo o rigor científico e a descrição do rigor científico dele nesse livro nesse outro livro que é um livro mais fininho ele traz as conclusões dele sem a preocupação de provar que ele não está mentindo sabe e ele vai descrevendo os casos e ele tem várias fotos das crianças que ele avaliou com um foco bastante maior sobre as marcas de nascença tá que eu vou eu vou falar um pouquinho mais detidamente sobre isso e no Brasil doutor Hernani Guimarães Andrade escreveu esse livro que é maravilhoso esse livro é fantástico ele descreve oito casos um dos casos foi na cidade de Santos onde eu morei 22 anos e quem descreveu o caso foi doutor Hernani comunicou com o doutor Ian Stevenson ele foi para o Brasil esteve em Santos doutor Ian Stevenson para comprovar esse caso é um dos casos que está nos 226 dele lá tá então é um livro que eu acho que quem conseguir vale a pena ler tem coisas interessantes esse é o Jim Tucker tá que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ele segue a mesma linha do doutor Ian Stevenson eu percebo ele mais protegido assim ele é mais defendido então você vai conversar com ele sobre reencarnação você acredita em reencarnação então o doutor Ian ele fala assim não é uma hipótese é uma hipótese né o doutor Pim Van Lommel que é um estudioso de experiência de quase morte eu também tive a oportunidade de conhecer ele ele falava ele fez um trabalho que eu acho que mudou a história da experiência de quase morte ele publicou na Science em 2000 e eu perguntei pra ele o senhor acredita em reencarnação? ele falou assim 99,9% eu falei por que não 100%? ele falou porque eu sou um cientista tenho que manter as possibilidades abertas ele me conquistou naquele dia lá eu falei esse cara tem a manha ele fez um trabalho prospectivo de 8 anos ninguém fez isso né e tem estudos muito interessantes mas o Jim Tucker eu percebo assim ele é mais defendido porque acho que ele não quer passar pelo que o doutor Ian Stevenson passou sabe apanhou, apanhou a vida inteira tá então eu acho que mas ele faz um trabalho sério e interessante ele está na mesma Universidade de Virginia onde o doutor Ian Stevenson foi foi o coordenador né e segue a mesma linha de pesquisa tem 14 artigos publicados na temática já bom por que malformação e marca de nascença o que isso é importante quais são as razões fundamentais para eu estudar isso primeiro são evidências objetivas e passíveis de documentação ou seja eu consigo pegar a criança eu fotografo eu meço a marca de nascença como ela se refere a personalidade anterior e normalmente houve uma morte violenta se eu pesquisar eu acho um documento necroscópico e aí eu vou conseguir saber do que aquela pessoa morreu qual foi a injúria provocada e fazer uma comparação eu acho isso o pulo do gato do Ian Stevenson ele transformou uma coisa que era baseada em relato e em ciência a gente tem uma tendência a acreditar que as pessoas estão mentindo quando elas relatam alguma coisa não sei por que vai transformar isso em alguma coisa objetiva que pode ser comprovada fotografada e mensurada tá então isso é um dos dados que eu acho mais importantes provam que a personalidade anterior influenciou a atual porque é um corpo novo porque que tem a marca porque ficou uma cicatriz perispirítica né e essa cicatriz perispirítica na hora que a gente reencarna vai ser traduzida no seu corpo biológico atual é isso que muita gente fala que é castigo divino Deus não castiga na minha opinião isso não existe tá castiga coisa a gente tem uma tendência antropomorfizar a Deus e achar que ele faz as coisas que nem a gente faz não tem nada a ver né é consequência e geralmente é uma consequência dos nossos atos anteriores se eu der um murro na parede aqui é drywall não vai quebrar minha mão mas se fosse no Brasil eu quebrava minha mão quem quebrou a minha mão foi a parede foi a força que eu pus na parede e por uma lei da física a mesma força que eu colocar na parede a parede coloca na minha mão o meu osso vai quebrar pela força que eu coloquei na parede isso é ação e reação não é lei de Italião a lei de Italião olho por olho dente por dente não existe quem provoca a lei de Italião é a nossa consciência é a nossa culpa de quando a gente percebe alguma coisa errada e é orgulhoso demais para se perdoar então a gente se culpa e vai espiar a culpa geralmente nessa hora é que a gente faz essa coisa da lei de Italião não é Deus Deus fala que a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade no sentido contrário essa é a lei tá certo então quando eu provoco uma injúria no meu corpo é a história do meu primo eu desorganizo o meu corpo a nova reencarnação geneticamente vai fazer com que o corpo dele se ajuste às vezes o dano é tão grande que não dá para ajustar tudo melhorou vamos para a próxima e às vezes precisa de mais de uma encarnação duas, três até que ele recupere a sua forma perispirítica ao ponto de poder ter uma encarnação saudável ou pelo menos nascer com um corpo saudável às vezes é uma ruptura em dois tempos que eu digo você provocou um esgarçamento no seu tecido fisio-psicosomático com uma violência que você causou a você mesmo nessa encarnação você nasce normal mas durante o processo encarnatório você vai apresentar o processo ela vai romper depois por causa de uma questão genética ou não por causa do seu próprio gatilho mental que vai provocar o desenvolvimento daquela doença tá certo então o que isto prova é que existe essa influência o que acontece comigo a maneira como eu provoco o meu reencarne vai provocar situações ah então quer dizer que a gente que faz isso é a gente que faz ah então a gente conhece biologia molecular a gente conhece porque como é que eu vou escolher isso não é que você escolheu né é você não precisa ser um bioquímico nenhum fisiologista para digerir o seu almoço concorda? você só come o seu corpo vai fazer um monte de coisas super complexas que passam ao largo da sua consciência a mesma coisa aqui é a mesma coisa tá bom existem dificuldades para encontrar causas primárias dessas ocorrências a maior parte a esmagadora maioria das marcas de nascença não tem nenhuma explicação fisiológica não tem como explicar nasceu porque nasceu é a mesma coisa de impressão digital você pega gêmeos idênticos que são clones idênticos um clone você só replica o núcleo o cromossomo da mitocôndria o resto é diferente se você pegar gêmeos idênticos eles são clones em tudo o cromossomo da mitocôndria e todos os seus genes são exatamente iguais eles são as pessoas exatamente iguais por que a impressão digital é diferente por que um tem marca de nascença e o outro não tem as vezes eles tem a mesma mas muitas vezes um tem e o outro não tem por que no final da vida um cresceu mais e o outro menos por que um gosta de banana e o outro odeia então aquela aquela ilusão que a gente assistia nos filmes de ficção científica lá da década de 70 em que eles faziam clones e saia todo mundo falando igual gostando da mesma coisa parecia uns robôzinhos isso é uma bobagem gigantesca e a gente já convive com clones desde que o mundo é mundo são os gêmeos idênticos né então como é que você explica que a impressão digital é diferente não tem explicação do mesmo jeito que não tem explicação para um nascer com uma malformação e o outro não ou com uma marca de nascença e o outro não tá então quais são as causas de malformação não estou falando de marca de nascença tá vamos falar de malformação marca de nascença é uma coisa é bastante mais superficial ou mais difícil de explicar tá que é uma manchinha café com leite é uma é uma marca é uma depressão na pele é uma área de alopécia é alguma coisa que o indivíduo nasceu ali que tá tudo bem então fatores genéticos isso explica explica algumas coisas fatores infecciosos explica explica algumas coisas infecções neonatais né a rubéola que é bem famosa sífilis podem provocar alterações fatores químicos ah o famoso é a talidomida é um caso mais famoso de uma malformação por conta de uma ação química tudo isso é verdade? claro que sim é evidente já bastante comprovado isso explica quanto das malformações? no máximo 56,8% dos casos fundamentalmente o doutor Ian Stevenson ele encontrou trabalhos que conseguiam explicação em 30% dos casos e trabalhos que encontraram explicação em 60% 56,8% dos casos tá e o resto? e o resto? você tem um elemento que explica vão na melhor das hipóteses metade dos casos e a outra metade? como é que você explica? tá então tem que ter uma explicação então vamos gerar hipóteses é assim que funciona a ciência tá então as causas conhecidas das causas conhecidas existe uma variação individual inexplicável e aí a gente volta para os gêmeos idênticos que é muito interessante isso se eles são gêmeos idênticos foram gerados no mesmo útero ao mesmo tempo por que que existe variação entre os dois? o caso da talidomida a mãe tomou a talidomida tinha gêmeos idênticos um nasceu com os dedos implantados direto no ombro sem o braço e o outro nasceu sem malformação por que? né é uma outra coisa que vai aparecer lá ali na frente da talidomida se a talidomida provoca malformação quanto maior a dose maior a malformação não encontra essa correlação não existe então está faltando uma peça nesse quebrar a cabeça tem alguma coisa a mais ali que não está sendo explicada tá o lábio leporino é um dos casos interessantes e aí ele passou o estudo dele para estudar os gêmeos porque por causa das condições né em ciência a gente procura fixar as variáveis né quer dizer quanto menos variáveis mais perto da resposta você está o mais perto do evento do fenômeno você está gêmeos desigóticos só 8% tem os dois tem lábio leporino e nos homozigóticos que são gêmeos idênticos só 32% olha que interessante né quer dizer era para ser 100% os homozigóticos se fosse só genético tá a síndrome de Marfan que é do cromossomo 15 por que que interessa a Marfan porque é só um cromossomo que está com defeito mas apresenta três tipos de manifestação esquelética cardíaca e cutânea e você vai observar que as porcentagens de manifestação são absolutamente caóticas não existe uma uma regrinha entendeu tem tantos por cento disso tantos por cento disso tantos por cento disso tanto na manifestação geral da síndrome como em gêmeos desigóticos ou homizigóticos tá dando para entender o que eu estou falando polidactilia que é uma bobagem nasce com um dedinho a mais antigamente nem ia no hospital a avó pegava amarrava a base do dedinho e deixava cair hoje em dia vai no hospital anestesia tira dá pontinho a Alessandra não está aqui minha esposa que faz isso ela é cirurgia pediátrica então eu posso falar mal que eu acho que é um exagero amarra com o fiozinho lá que vai cair o dedinho tá tudo bem a polidactilia é um exemplo também que você vai ter variabilidade entre irmãos né a rubéola também pode provocar malformação nos olhos ouvido e coração também tem uma variabilidade você ter rubéola no primeiro trimestre de gestação é um alto risco para essas malformações só 15 a 17% tem malformação grave por quê? se a causa da malformação é o vírus por que o vírus não provoca em todo mundo? o que muda? o que faz acontecer de uma pessoa e não acontecer na outra? ah é a genética mas isso são gemes homozigóticos por quê? não é a genética então não é a genética não é a química não é o agente infeccioso o que é? isso daqui é a gente escancarando o novo paradigma porque o que é um paradigma? paradigma é um combinado tipo assim gente vamos combinar que sábado vai ter uma palestra do décio nós vamos chegar a tal hora vai acontecer assim 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 a gente vem e procura seguir a regra isso é um paradigma a ciência tem paradigmas são necessários os paradigmas são fundamentais porque é a maneira que a gente combina de trabalhar por isso que tem em congresso para a gente trocar as informações para reforçar o nosso paradigma então o paradigma é uma proposta e um combinado o que diz o paradigma materialista? vamos estudar a matéria ponto o que o paradigma materialista diz sobre o espírito? absolutamente nada ele não considera o espírito ele ignora o espírito quem nega o espírito são os cientistas não o paradigma dá para entender isso? quer dizer é uma coisa do preconceito e você pega um cara que é chefe da universidade de Harvard ele chegou lá é um grande gatekeeper ele chegou lá usando o paradigma materialista você vai pedir para ele abrir mão disso? não vai a doutora Stevenson afirmou uma coisa muito interessante a ciência evolui na medida dos funerais quer dizer esse cara vai ter que morrer para chegar a um outro que vai chegar já com uma outra cabeça com outras ideias então o paradigma materialista ele não consegue ele está se esgotando ele não consegue explicar coisas então o que está acontecendo? está surgindo novas hipóteses que vão trazer a questão da espiritualidade estão trazendo a gente chama de paradigma espiritualista os cientistas chamam de paradigma pós-materialista tem uma declaração que foi publicada na Explorer se não me engano em 2018 que fala sobre isso são vários cientistas que assinam eu fui tão cara de pau que eu me propus assinar também eu mandei a mensagem eu tenho pouca coisa publicada mas até tenho eu falei assim por que eu não posso? então são mais de 3.600 pesquisadores que assinaram esse manifesto pós-materialista e o que eles dizem no manifesto? exatamente isso a gente não está negando nenhum do conhecimento amelhalhado até agora a gente continua estudando a questão material mas a gente percebe claramente que existe algo além da matéria e que precisa também ser estudado e ele chamou isso de paradigma pós-materialista maravilha cada um põe o nome no filho que quiser tá certo? a gente chama de espiritualista a gente chama de pós-materialista eu tenho até uma tendência de adotar o nome deles que é um nome mundialmente conhecido fica mais fácil tá? então este novo paradigma ele abre hipóteses para explicar isso aqui então isso é fundamental o que é o esgotamento de um paradigma? é um paradigma que não consegue explicar nem gerar hipóteses sobre alguma coisa algum fenômeno vou dar um exemplo para vocês quando eu escrevi o Reencarnação como Lei Biológica eu escrevi porque eu dava aula de Fisiologia para a Faculdade de Biologia Santa Cecília lá em Santos no meu último dia de aula eu já tinha esgotado o meu conteúdo já tinha dado a prova para eles eu falei ah, ninguém vai lá quando eu cheguei na sala de aula estava todo mundo lá e eu falei nossa, o pessoal veio o que eu vou fazer agora? eu não tinha preparado conteúdo aí eu falei vamos discutir o que é vida biólogos no último ano da faculdade não conseguiam definir vida e eu fiquei tão intrigado com aquilo que eu enfiei a cara no livro fui estudar e eu cheguei a vários artigos dizendo assim não é possível definir vida gente um biólogo aquele que estuda a vida ele não consegue definir vida ele não consegue definir o que motiva a vida dele o objeto de estudo dele aí eu caí num livro da doutora Lin Margulis quem é da biologia conhece ela ela revolucionou a biologia e ela escreveu um livro chamado o que é vida e ela escreve assim no livro definir vida é como beijar o próprio cotovelo ou revirar os olhos para enxergar o nervo óptico ou seja não faça eu até tentei beijar o cotovelo mas não dá se você tiver um linguão você consegue lamber até mas beijar não consegue e no outro momento do livro ela fala uma coisa que eu achei fantástica ela fala assim vida são ilhas de ordem num oceano de caos ela definiu vida no livro ilhas de ordem num oceano de caos o que é vida é ordem o que é vida é inteligência o que é vida é compreensão das leis divinas isso é alguma coisa que vem da inteligência a inteligência não é material por que que a biologia não define vida porque vida não é material e está usando o paradigma materialista vocês já pararam para pensar o que significa a palavra definir determinar um fim como é que eu vou determinar um limite ou um fim para algo que não tem limite é igual você definir defina Deus hum eu tenho um conceito de Deus mas não tenho definição para Deus por que porque o cara nem começou nem era um cara vamos combinar mas ele não começou ele sempre foi isso daí não entra na minha cabeça não tem jeito não vai terminar beleza eu entendo isso eu não vou terminar eu sou infinito infinito eterno só Deus e outro dia eu estava pensando nisso ah e quando ele começou a criar quando ele começou a criar ele sempre criou ele não começou a criar ah mas então tem algum espírito que foi o primeiro que ele criou ele sempre criou não teve um primeiro entra na cabeça de vocês isso é difícil não é por que porque a gente raciocina em termos lineares primeiro segundo terceiro começo fim como é que você vai botar isso na sua cabecinha não vai gente desiste Deus não é pra ser entendido é pra ser sentido né e ele não teve começo e não tem fim né e nós tivemos começo mas não temos fim então dentro dessa ideia eu começo a a perceber que existem mais coisas que eu posso compreender além do que o paradigma materialista me oferece e é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala do paradigma pós materialista vamos dar um próximo passo vamos andar um pouquinho mais e começar a estudar essas coisas que são possíveis tá a questão da talilomida eu já falei pra vocês né 50% das mulheres que tomaram a talilomida tiveram filhos mal formados mas é uma relação não tem relação dose dependente formas de ocorrências diferentes mesmo em indivíduos homozigóticos tá agora as marcas de nascença um adulto normal tem cerca de 15 marcas de nascença você sabe que quando os meus filhos nasceram eu já tinha estudado isso aí e eu fiz um um screening neles lá um screening né e fui olhar as marcas de nascença dele porque muitas marcas por exemplo eu tenho uma marca nas costas minha mãe não lembra do que aconteceu talvez seja uma marca de nascença mas pode ser bem um machucado que eu tive em algum momento marca de nascença a marca da vacina não é uma marca de nascença mas a gente tem em média 15 marcas de nascença o estudo realizado tá não tem importância clínica fundamental nenhuma né teve importância por exemplo no caso do menino que descreveu a marca da ex-esposa né numa região íntima dela não tem explicação nenhuma é e tem uma correlação com lembranças das passadas que foi o grande contributo do doutor Ian Stevenson ele fez esse estudo tem vários casos mas eu trouxe um porque eu acho ele muito importante que ele exemplifica bastante coisa o caso do Semil Farrick acho que é assim que fala se não for me perdoem o Semil quando a mãe dele estava grávida o pai dele sonhou com um primo que tinha se matado e ele acreditou por causa do sonho ele falou bom é o meu primo que vai ser meu filho agora tá e o menino a gestação toda foi normal e o menino nasceu o menino nasceu o pai deu o nome de Semil também o mesmo nome do primo só o sobrenome diferente e aí o menino começou a falar e começou a conversar com o pai coisas que eles viveram juntos quando eram primos e aí o doutor Ian Stevenson foi notificado desse caso e fez um estudo é um caso ruim no sentido de que o pai estava convencido de que era o primo e que podia estar influenciando a criança a acreditar em coisas por mais que ele estivesse achando que ele não estava não queria não tinha uma intenção de falsificar aquilo mesmo que ele não tinha nenhum interesse em falsificar ele podia estar de alguma maneira influenciando o menino a acreditar em coisas que ele acreditava doutor Ian Stevenson foi estudar as marcas de nascença ele estudou duas áreas alopecia é uma área onde é para crescer pele e não cresce então ele tinha uma área de alopecia lisa nessa região do pescoço na região cervical do lado direito onde ele não tinha barba não tinha o crescimento de barba e a pele em baixo é uma pele lisa e na região parietal do lado esquerdo tinha uma outra área de alopecia rugosa onde não tem o pelo mas a pele é toda irregular tá bom quando você toma um tiro o orifício de entrada ele é regular e redondinho o orifício de saída é estrelado né porque ele provoca por causa da energia cinética então geralmente o orifício de entrada ele é fácil até de você tratar ou de estruturar porque ele é todo bonitinho assim se queima em volta a pele você faz uma estrutura o orifício de saída dependendo do calibre da arma faz um estrago né então o doutor Stevenson pegou os dados do Farik e foi como ele tinha se suicidado na outra vida ele foi procurar a a necroscopia e ele descobriu que ele tinha se matado com um tiro que ele colocou a arma no pescoço do lado direito deu o tiro e o projétil saiu na mesma região do lado esquerdo ele fez as medidas biométricas e elas encaixaram certinho né essa é uma evidência isso prova alguma coisa não né a prova como eu já disse é um conjunto de evidências irrefutáveis essa é uma evidência tá mas é uma bela evidência vocês concordam comigo por mais que o pai tivesse pensado nisso projetado isso como é que a criança ia nascer com uma marca de nascença biometricamente precisa tá então é um dos exemplos tem outros tantos exemplos né vários outros tem um caso que tem a foto lá eu tentei procurar a foto e eu não achei não sei porquê e o meu livro tá na casa da minha sogra que era a minha casa eu mudei só eu mudei e os meus livros ficaram lá eu tô tendo esse problema diga deixa eu fazer uma pergunta do Dr. Décio então mas esse caso não seria suficiente por exemplo para causar algum dano no perispírito sim geralmente o o suicídio ele é sempre provoca dano vamos supor que alguém tivesse assaltado ele desse esse tiro o registro da lesão perispirítica é do espírito e não da lesão você está dando para você entender como ele provocou a lesão nele mesmo isso sempre tem uma implicação perispirítica entendeu se eu tomar um tiro num assalto e eu desencarno mas eu não dei atenção para o meu tiro nem para a lesão que foi provocada em mim isso não vai mudar o meu perispírito e nesse caso então não houve nenhuma investigação com esse respeito não do perispírito não dá para saber como é que a gente estuda o perispírito dá para saber que ele provocou as marcas de nascença e que essas marcas elas foram um registro da lesão que desencarnou a personalidade anterior dele não foi o suficiente para afetar essa encarnação você diz em termos neurológicos não podia ser então isso também é uma outra coisa que eu critico muito às vezes o pessoal fala assim ah quem tem doença psiquiátrica esquizofrênico geralmente é quem usou a droga foi drogado na outra vida é pode ser ninguém disse que é aí você chega assim para uma mãe que tem um filho mal formado e vai falar ah porque ele a culpa dele porque ele fez tal coisa ele não sei o que entendeu isso daí é uma coisa falsa além do que eu vou contar uma experiência para vocês que eu acho que vale a pena eu estava ainda em Santos eu era professor da faculdade eu passava a visita com os alunos na cirurgia a gente teve um caso de uma moça eu nunca tinha visto um câncer de pâncreas ela tinha 22 anos câncer de pâncreas um adenocarcinoma de pâncreas geralmente a gente vê isso em um paciente mais idoso e ela era um anjinho a menina a mãe dela chorava 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 e ela calma mãe não fica assim não sei o que ela está sempre feliz sempre de bom humor bom ela sofreu a cirurgia e eu fui passar a visita nela com dois residentes ela estava entubada acordada porque ela acordou e ela estava tão de boa que ninguém percebeu que ela tinha acordado você acorda na UTI com o tubo na sua goela você quebra tudo concorda comigo? você não está nem aí você quer que alguém resolva o seu problema ela estava tão de boa quando eu falei que ela estava acordada o intensivista quase caiu da cadeira como assim? não sei o que ela sorriu pra mim quando ela me viu tipo assim oi doutor tudo bem? com o tubo na goela gente eu fui pro banheiro chorar e eu achei que eu estava chorando por causa dela eu descobri que eu estava chorando por minha causa eu nunca ia passar pelo que aquela menina estava passando eu não tinha a menor condição então se falar que ela é culpada bom quem não é? quantas encarnações eu vou ter que ter pra chegar ao ponto de poder passar por aquela prova que aquela menina estava passando eu sou muito pior que ela eu estava chorando por mim pela minha miséria e não pela dela porque ela me deu um belo de um exemplo do que é autoconfiança autocontrole fé entende? então quando eu olho alguém muito mal mal formado grave eu fico pensando não que ele fez alguma coisa errada porque eu sei que ele fez eu fico pensando quando será que eu vou poder pagar a minha conta como esse cara está pagando a dele agora como eu não acredito em lei de talião eu fico estudando bastante esse assunto que é pra ver se eu consigo pagar em prestações mais leves vamos dividir diminuir os juros vamos conversar vamos negociar eu tenho que negociar é com a minha consciência não é com Deus é com a minha consciência porque ela que faz eu sofrer ou não diga conheci ela era muito amiga do Chico e aí ela uma vez ela contando história pra gente falando da história dela com o Chico e aí ela disse que um dia lá em esperava chegou uma mãe desesperada porque eu não entendi a corrente que o filho tinha perdido a perna tinha perdido um braço tinha perdido uma perna e aí estava perdendo a outra e o Chico estava lá para ela tinha filho o seu filho nas três últimas reencarnações ele cometeu suicídio e a perda dessa perna é justamente para que ele não faça a mesma coisa e aí segundo ela o filho era também uma criança soberba gentil e ela não entendia o porquê e aí parece que depois de contempo ela voltou o Chico tinha uma vantagem grande ele tinha o prontuário da gente era só olhar a gente chuta quando a gente vai falar a gente dá um chutão mas isso é um bom exemplo de como as coisas acontecem de acordo com as possibilidades eu estava ainda falando isso para a Fernanda outro dia morre quem pode vive quem precisa então quando morre alguém jovem você fala assim nossa coitado morreu já coitado você que vai ter que viver até os 100 anos sentindo dor nas costas acordando de manhã com mau hálito isso é uma droga eu acho que a gente não tem mau hálito na espiritualidade é muito desagradável esse negócio então assim aqui é o lado ruim não é o lado bom a única coisa dessa minha conclusão que não dá certo é que assim se aqui é ruim lá é bom é só eu morrer que eu vou para o lado bom é que tem só uma porta para sair daqui e chegar lá se você entrar na porta errada não vai dar onde você espera esse é o problema fala então provavelmente isso tem algum significado coletivo então aquela mesma família pode ter passado por uma experiência em que aquilo lá tem um significado para todos entende agora essa história a gente não tem um prontuário espiritual para conseguir entender mas com certeza tem um significado sim porque geneticamente não explica não tem como aquilo aparecer por a mesma família genética antigamente a gente acreditava nisso hoje não dá mais para acreditar mas tem as marcas assim da raça também sim que nem muitos asiáticos tem a mancha nas costas sim tem pessoas brancas tem o vermelho aqui na cabeça tem às vezes essas marcas podem ter até uma explicação anatômica né mas é como o doutor Ian Stilson mostrou as marcas de nascença nenhuma delas tem uma explicação estudada até porque ninguém estuda isso de uma maneira objetiva porque malformação tem às vezes privação de vascular por exemplo tem alguns casos em cirurgia pediátrica com atrizia de esôfago por exemplo que eles identificam alguma malformação anatômica que pode ter gerado isquemia daquela área e aquela isquemia não permitiu que o esôfago se completasse existem algumas explicações mas elas não explicam nem 50% dos casos esse é que é o dado entende então a gente pode interferir nosso organismo muito né eu adoro essa definição de célula do André Luiz nossas células são animáculos infinitesimais domesticados eles fazem o que a gente manda é que eles não ouvem com o ouvido eles ouvem com o coração e esse é o problema a gente acha que quer uma coisa e não quer as células vão ouvir o que a gente quer não o que a gente acha que quer quem quer ficar doente pois é um monte de gente são 35 anos de medicina e eu descobri que todo mundo leva uma vantagem com a sua doença principalmente as doenças crônicas tá não dá às vezes para falar isso para a pessoa que ela nunca mais aparece na sua frente vai ficar com raiva e ainda falar mal de você para os outros então ação endócrina né estresse ciclo menstrual imunidade são todas que já estão comprovadas tá uma vez eu estava no pronto socorro disse clínica médica eu estava fazendo residência de cirurgia da plantão chegou um casalzinho uma menina e um menino bem novinhos assim acho que tinha uns 16, 15 anos a menina toda bonitinha o menino com o olho desse tamanho assim arregalado pois não a menina que foi consultar não doutor é que a gente transou pela primeira vez e eu a minha menstruação não está vindo e eu acho que eu estou grávida bom, pode ser né só uma vez só uma vez pensei né puta que mira né sentado do moleque imagina o moleque com 15 anos a menina ele tinha uns 16 a menina com 15 meu Deus aí pedi o teste aí eles ficaram sentados lá o moleque com o olho desse tamanho a menina chorando eu falei meu Deus vai dar uma e ela não pode falar para o meu pai bom, ela passou a carteirinha da Unimed o pai dela ia saber que ela foi no pronto socorro até aí muito bem aí chegou o resultado estava negativo eu chamei eles falei ó, tem uma boa notícia está negativo ela menstruou no consultório ela sujou toda a roupa dela de sangue ela estava bloqueando ela se sentindo culpada porque transou com o namorado e perdeu a virgindade meu Deus minha mãe não pode saber ela travou o ciclo o eixo potalipofisário dela lá e o útero dela fechou a portinha aí ela viu que não estava grávida menstruou na sala do consultório gente é ah, foi uma coincidência ah por favor, né história de carochinha eu não acredito tem alguma coisa acontecendo no eixo potalipofisário dela situação endócrina dela é influenciada e gente quem estuda um pouco de fisiologia sabe que o hipotálamo é a área que controla todo o nosso sistema endócrino e o hipotálamo faz parte do sistema límbico está totalmente relacionado com as emoções está tudo misturado como é que você vai falar que uma coisa não tem a ver com a outra é fisiológico não tem como não estar não é e quantas vezes a gente vê a mulher que está em luto para de menstruar é quem está estressado tem aumento de quadros infectocontagiosos diminui a imunidade ou aumenta porque a imunidade é uma balança tem que estar equilibrada se cair eu tenho câncer ou infecção se subir eu tenho doença autoimune eu vou ter lúpus eu vou ter artrite reumatoide eu vou ter fibromialgia eu vou ter alguma coisa que eu agrido o meu próprio corpo em que a minha imunidade vai me auto canibalizar né então o que eu preciso o equilíbrio e como a minha o meu sistema fisiológico está todo controlado pelas minhas emoções ferrou né o motorista está bêbado né num carro potente não vai dar certo vai cair em buraco vai pegar a guia só luta para você não bater de frente com o poste porque o que vai ter estrago vai não tem jeito tá bom sugestão hipnose gente o pessoal fala as vezes que é o bocejo tem a ver com mediunidade pode ser até que tenha mas um bocejo todo mundo boceja e é uma coisa assim que eu via muito quando eu era mais novo agora pulga e piolho muito difícil ter no Brasil não tem mais ó gente ou seja mas quando eu via uma pulga um piolho ou algum paciente eu começava a me coçar né e é assim isso daqui é totalmente sugestionável e se eu hipnotizar um paciente teve até um caso que foi publicado que hoje nem passaria na comissão de ética em que o médico hipnotizou a paciente e disse pra ela que ela está sendo pregada na cruz igual Jesus e ela abriu feridas sangrantes nas mãos e nos pés ela produziu as feridas sangrantes com a mente dela né na verdade quem produziu foi o médico o médico sugeriu e ela aceitou a sugestão e aí provocou as lesões tá e isso encaixa em todas as doenças psicosomáticas né psoríase síndrome de destino irritável eu tenho uma colega que trabalha com a gente lá que ela é uma das maiores especialistas em doença de Crohn do Brasil ela é pesquisadora associada aqui da Harvard em Boston ela manja pra caramba da doença e ela conduz muito bem os casos ela falou outro dia pra mim que não tem nada a ver com essa coisa da emoção meu Deus né como é que pode quer dizer ela quer explicar pelo que ela sabe da coisa ignora um dado tão importante e aí os pacientes dela como ela é muito ocupada vira e mexe sobra o paciente dela pra mim os caras perderam o emprego agora com a pandemia nossa teve um surto de doença de Crohn que vocês não fazem ideia ah não tá relacionado com emoção meu Deus né diga no trabalho dele ele chama a atenção da hipnose isso ele não tem essa abordagem a abordagem dele da hipnose foi sobre a influência da mente no organismo e ele citou esse trabalho que eu falei foi ele que citou eu li no livro dele mas a gente tem no pessoal que estuda lembranças que faz a regressão pra vidas passadas você consegue abordar essa situação dessa maneira como você está falando né um dos trabalhos mais importantes dessa área é o do Andrew Neuberg com o Júlio Preto Pérez eles fizeram um estudo foi a tese doutorado do Júlio eles fizeram um estudo foi até aqui nos Estados Unidos que eles fizeram eu não estou lembrando foi na Pensilvânia na Universidade de Pensilvânia em que ele fazia o indivíduo ter a regressão e aí ele fazia um PET scan pra ver quais as áreas do cérebro estavam ativadas se aquelas lembranças fossem criações dele ou representações dos sentimentos dele ele teria algumas áreas da emoção e algumas áreas cerebrais que estariam ativadas essas áreas estavam silenciosas e a área da memória estava ativada entendeu então ele mostrou fisiologicamente no trabalho dele que a tendência é a gente acreditar que são realmente lembranças muita coisa muita água rolou debaixo dessa ponte e as coisas estão sempre indo nessa direção é que a lembrança de vida passada é uma coisa que ainda tem muitas hipóteses que podem justificar ou comprovar que não seja a vida passada mas eu acho que eles estão caminhando eliminando essas variáveis e muito breve a gente vai ter alguns dados bem consistentes mas muitas vezes você tem algumas manifestações dessa vida que se você fizer a regressão você consegue identificar a origem o grande problema é no momento em que você tem um trauma de uma vida passada e que você não lembra desse trauma por que que você não lembra? às vezes é um mecanismo de defesa se você vai hipnotiza o cara e leva ele para essa experiência você pode acordar nele alguma coisa que ele não tem condição de resolver eu assisti um pesquisador uma palestra sobre regressão de vida passada que a pessoa foi fazer e o cara falou na maior cara dura eu teria vergonha se fosse ele ela foi fazer por curiosidade ela queria saber quem ela foi na vida passada e ela descobriu ele hipnotizou ela, levou ela ela voltou a desenvolver o lúpus entende? então primeiro é uma cirurgia cirurgia psíquica segundo não hipnotize o paciente tem que ir em estado de consciência alterada por que? porque em estado de consciência alterada ele mantém as defesas psíquicas dele se você hipnotizar ele se desaba essas defesas e aí você vai lá e quando você trusser você tem que ressignificar aquilo com ele então não é só fazer a regressão ó viu você foi o Napoleão então tchau fica e discute aquilo então eu acho assim muito complicado isso daí geralmente pra fobias é uma coisa mais simples por exemplo eu tenho medo de agulha aí você sugere pra ele vai lá onde você onde começou esse medo aí conta a experiência você ressignifica ele sai curado com o consultório pode acontecer isso nas fobias é bem provável que aconteça mas é uma coisa bem complicada viu e o pessoal fazia mesmo pra saber quem era no passado deixa eu contar um segredo pra vocês a versão 2022 de vocês é a melhor da história da existência de vocês tudo que vocês olharem pra trás só piora só piora quando eu comecei esse negócio de espiritismo eu achava eu queria saber quem eu era no passado eu achava será que eu fui algum pesquisador será que eu ajudei o kardec meu me mostraram umas coisas que eu fiz no passado é só tragédia só porcaria meu nunca fui melhor já não é grande coisa mas é o melhor que eu tenho apresentar então se você quiser olhar pra trás se prepara que não tem coisa boa aí você vai ter curiosidade de saber que você foi sei lá um assassino no passado tem um amigo meu Flávio Brown que ele é presidente da associação brasileira de terapia de vida do passado ele fala assim eu devo ser um psiquiatra bem minha boca mesmo porque todo mundo fala que foi rei no meu consultório só vai prostituta assassino não vai ninguém que preste e é o normal é o comum mesmo e geralmente o pessoal que foi rei rainha é o que está em pior estado então é uma questão bastante complicada e que se você entender a dinâmica psíquica do indivíduo e você conseguir ver o indivíduo como um espírito que está hoje dentro de uma personalidade específica você consegue entender muita coisa do que está acontecendo lá tá aproveitando nessa linha tem o caso da auto-obsessão né a auto-obsessão a maioria dos casos é atual ou são as pessoas de encarnações passadas que estão se manifestando na gente é uma boa pergunta na minha cabeça é é mais atual porque a auto-obsessão funciona mais ou menos assim eu gero um pensamento repetitivo que ele fica instalado na minha psicosfera e ele gera uma espécie de um de um looping que fica realimentando a minha mente sobre aquele assunto pode ser uma coisa constante ou pode ser ligado a algum comportamento ou alguma situação específica tá por exemplo eu achava que o meu carro tinha um obsessor que ficava sentado no banco de passageiro porque toda vez que eu entrava no carro para dirigir eu me irritava passava alguém e falava o cara me fechou saiu para não sei o que pô esse cara não sei o que e saia reclamando de todo mundo e eu achava pô porque que eu sou um cara tão quer dizer eu não sou tão calmo assim mas eu sou razoavelmente calmo e eu entro para dirigir eu fico nessa situação eu achava que era obsessão e aí um dia eu estava conversando com não sei quem e ele falou assim é auto-obsessão e aí eu fui reler o que o André Luiz fala sobre os miasmas então eu emito um pensamento quando eu entro no carro eu emito um pensamento e esse pensamento ele vai ativar aquele looping que vai reverberar entendeu então eu gero um comportamento condicionado é igual o cachorrinho do que você tocava sininho ele salivava porque ele sabia que ele ia comer do Pavlov o Skinner faz muita coisa sobre esse assunto de condicionamento a gente é condicionado a um monte de coisa então quando você chega na sua casa você tem um condicionamento tem gente que chegou de noite eu gosto de tomar um copo de whisky é um condicionamento são condicionamentos são coisas assim que eu gero mecanismos que podem me realimentar podem ser coisas positivas tipo assim hoje é sábado tá sol vou correr né eu superei isso eu falo assim nossa devia estar correndo não vou não eu superei resolvi esse miasma mas tem outras coisas que você não consegue superar geralmente são coisas dessa vida mesmo comportamentos e condicionamentos do que eu aprendi aqui mas pode ter alguma experiência do passado que tá tão forte tão marcada que fica reverberando em você é uma auto-obsessão mas eu acho que a tua hipótese não é errada acho que pode acontecer sim se existe algum trabalho de pesquisa dos médicos entre a classe médica pra ver algum algum caso que eles não tem resposta eu falo pra você por quê um dia na fila do para pegar víscu na minha filha eu estava olhando no livro espírita e tinha um médico perto de mim e ele cirurgião e ele falou pra mim fazendo cirurgia a equipe fazendo cirurgia na esposa de um colega eu não lembro se ele citou se era rarqueologista também esqueceram faltou alguma coisa na hora de cirurgia e aquilo desligado o coração aí eles tiveram que se deslocar e aconteceu um punhado de coisa ali e a mulher viveu e depois quando ela apontou ela contou o que aconteceu e aí ele falou que ninguém sabia explicar que todo mundo que mexeu a cabeça de ninguém eu fico imaginando todos os médicos se existe alguma pesquisa assim existem várias isso é uma experiência de quase morte tem várias descrições sobre esse assunto a doutora Elisabeth Kubler-Ross cita um dos casos bem parecido com esse que você citou o paciente que estava em coma induzido com parada cardiorrespiratória por hipotermia o eletroencefalograma dela iso ela clinicamente morta eles fizeram isso para acessar um tumor bem no centro do cérebro dela e quando ela voltou ela descreveu até o diálogo do cirurgião com o auxiliar o cirurgião falou que era mentira que ele não lembra de ter falado aquilo só que foi tudo filmado quando foi ver ela estava certa e ele errado o que acontece é assim se a pessoa acha que está comendo queijo e ela está comendo sabão ela come sabão sente gosto de queijo solta a bolha e fala que é queijo não adianta não adianta gente a pior coisa é você tentar convencer uma pessoa que está convencida de uma coisa não perca o seu tempo é uma perda de tempo enorme aprendi isso com o Diego o meu mais velho bom é pior ainda porque é o seguinte ele já tem uma opinião ele vai defender a opinião dele ele não está aberto à discussão entende isso acontece também com política com religião não adianta não perca o seu tempo faça a sua parte procure manter a sua cabeça aberta e você sabe que eu acho que eu sou hoje muito espírita que tem essa intensidade não sei porque eu sempre questionei desde que eu entrei em contato com o espiritismo a primeira vez toda vez que alguém me traz um argumento razoável me faz reavaliar todos os meus conceitos e eu vou reavaliar para saber se realmente aquilo faz sentido se realmente aquilo que ele está falando pode ser verdade quais são as hipóteses que eu eu sou muito assim sou muito analítico e todas as vezes que alguém me põe um argumento que me põe em dúvida geralmente eu saio da dúvida mais convencido porque eu encontro argumentos mais fortes sobre determinados assuntos então a gente não adianta a gente querer convencer os médicos sabe o doutor Bezerra quando ele convocou a doutora Malene a fundar a AME ele falou assim Malene não se preocupe os médicos serão os últimos a chegarem e são mesmo você pega a minha AME a AME que eu que eu trabalho lá quanto tem um monte de gente os que menos são participativos são os médicos o pessoal de outras áreas da saúde ou que não são porque um espírita já é da área de saúde você dá passe você está fazendo atendimento de saúde esse pessoal mais empolgado estuda mais discute mais pesquisa mais então a formação médica ela ainda é muito baseada no paradigma materialista isso é difícil muito bem então tem alguns exemplos de ação da mente sobre o corpo a doutora o caso da Elizabeth Kay de 1920 que eu falei pra vocês hipnose provocou lesão cutânea a pseudociese gente cachorro tem pseudociese a cachorrinha acha que ela está grávida ela fica com a barriga grande ela começa a lactar cachorro tem eu já vi uma cachorrinha com pseudociese amamentando filhote de gato né então como é que você vai duvidar teve um caso lá em Santos de uma mulher que disse que tinha trigêmeos e desse tamanho a barriga dela e era a pseudociese tá então acontece e em outro organismo posso influenciar essa é uma boa pergunta tá essa é uma boa pergunta é no caso da hipnose porque eu derrubo as as defesas psíquicas e sugiro alguma coisa pro indivíduo quando eu saio ele está com aquilo como sendo dele então pode ser mas mesmo assim eu já conversando com um colega que estuda hipnose ele falou pra mim Desso nem sempre se o paciente tiver uma estrutura psíquica bem estruturada o hipnotizador não consegue infligir determinados tipos de sugestão então é tudo relativo a sua força psíquica tá e na gestação pode acontecer aquela história de você sugerir porque você acha que o seu filho vai nascer com uma malformação e ele nasce pode ser uma intuição ou pode ser que você está sugerindo pode ser mas aí você precisa que o feto aceite a sua sugestão tá e como o feto é um espírito que está com a sua o seu perispírito miniaturizado e a sua capacidade de percepção do ambiente diminuída pode ser que ele seja mais suscetível então tem alguns casos que o doutor Stevenson trouxe que são muito interessantes casos do primeiro trimestre de ideias que foram passadas para a mãe e a mãe passou para o feto e o feto aceitou 50 casos com correspondência muito forte o exemplo que o doutor Stevenson trouxe a falha a falha é nascer sem pênis a falha isso acontece em um a cada 30 bilhões de nascimentos gente pensa numa coisa rara graças a Deus é rara bom a mãe esse caso que ele descreveu era uma moça que o irmão teve um câncer de pênis e ele teve que fazer a cirurgia e a amputação do pênis e ela fazia os curativos ela cuidou do irmão e ela estava grávida engravidou durante o processo e ela colocou na cabeça dela que o filho dela podia nascer sem o pênis e nasceu nasceu com a falha bom é uma baita coincidência vocês concordam comigo 1 em 30 bilhões de nascimentos agora ela teve capacidade de mudar a formação do corpo da criança eu não acredito eu acredito que ela teve a capacidade de induzir o espírito que estava encarnando a gerar a malformação tem um caso também de uma mulher que estava tinha acabado de descobrir que estava grávida e ela estava sentada no jardim e o jardineiro estava cortando uma árvore e houve um acidente e ele cortou a ponta do pé com o machado e ela viu e depois viu a recuperação dele o pé cortado e o filho dela e ela ficou impressionada com aquilo ficou pensando se o filho dela podia nascer com aquela malformação e ele nasceu o mesmo pé e com amputação sem os dedos como aconteceu com o jardineiro são coisas raras claro que são raras mas são exemplos documentados e que na minha opinião fazem a gente entender a força que a mãe tem durante a gestação para induzir ou para sugestionar o filho a determinadas situações então eu acho que quando você é engravida você tem que pensar que vai dar tudo certo que está tudo bem é aí essa questão do pensamento positivo que pode evitar que você induza ou mudar algum tipo de pensamento condicionado que o teu filho já está trazendo e que de alguma maneira você consegue anular ou atenuar pelo teu pensamento tá então mesmo nos casos que o estímulo para malformação vem de outra pessoa seja o hipnotizador ou a própria mãe só ocorrerá se houver uma resposta positiva ao estímulo do espírito aceitando a sugestão que lhe foi dada ou o que mantém intacto o princípio do livre-arbítrio tá o livre-arbítrio é uma lei divina tá gente tanto que nem Jesus curou ninguém né a tua fé te curou vai não peques mais então não era ele que curava tá então a minha experiência pessoal eu tive um dos meus filhos do meio teve uma vez que a gente estava indo para algum lugar lá e estava o Diego sentado atrás de mim o Felipe no meio e o Bruno no outro canto e eu fui passar alguém acho que a gente estava indo de São Paulo para Campo Grande e ele começou a chorar e aí a Alessandra foi conversar com ele que foi filho que foi ele tinha uns quatro anos mais ou menos eu falei mãe é que eu não gosto do rápido mas o que aconteceu por que você não gosta do rápido o pai não está correndo tanto assim aí ele falou assim é que na outra vez você lembra na outra vez quando eu estava com os meus amigos e a gente estava andando rápido o carro bateu virou pegou fogo e eu morri ele falou para a Alessandra com quatro anos a Alessandra quase caiu do carro e eu falei e agora o que a gente faz o que a gente faz nada nada deixa quieto se ele quiser falar do assunto aí ela falou ela ficou parada assim sem saber o que falar eu falei filho isso foi da outra vez agora não vai acontecer isso fica tranquilo isso foi daquela outra vez já foi já aconteceu agora é diferente hoje eu fui conversar com ele outro dia eu estava preparando essa palestra eu lembrei desse negócio eu fui falar ô Felipe você lembra da história eu falei não lembro não pai mas ele tirou carta agora e eu fico prestando atenção a gente fica com medo ele está com o carro ele anda parece um vozinho dirigindo eu acho ótimo ele continua não gostando do rápido ele não sabe nem porquê foi uma lembrança de vida passada tá bom a doutora Marlene doutora Marlene eu tive uma experiência não vou contar agora que não dá tempo eu contei pra pra Fernanda eu tive um desdobramento e eu estive no dia da da festa na casa do Kardec no dia que ele lançou a primeira edição do livro dos espíritos eles me levaram lá em desdobramento eu estava lá dentro do apartamentinho deles lá e eu sabia que a doutora Marlene estava lá mas eu não sabia quem ela era e aí eu fui conversar com ela como o doutor Bezerra de Menezes mostrou todas as encarnações dela quando ele convocou ela pra fundar ela em Brasil eu sabia que ela sabia quem ela tinha sido antes e aí eu falei doutora a senhora não era alguma daquelas meninas que eram médiuns a irmã Cidufo as irmãs Buder não, eu não era médio nessa vida aí o tempo foi passando e eu achei que ela era por causa da relação dela com o Chico quando eu descobri que a Amélie não foi maritalmente casada com o Kardec que eles eram muito amigos mas que eles tinham um combinado que eles não eram um casal né que tinha que vivia maritalmente eu falei olha eu acho que a doutora Marlene foi a Amélie isso causa da minha cabeça né fofoca espírita eu adoro fofoca espírita nós somos reencarnacionistas não vamos se divertir com isso né não pode ficar bravo aí cheguei lá falei pra ela doutora a senhora foi a Amélie ela deu risar falou de jeito nenhum meu filho eu era muito amiga dela quando ela me contou isso nós estávamos em Lyon na cidade do Kardec e e aí ela ela tinha me falado assim que a última vez que ela esteve na França na última encarnação tal 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 ela falou algumas coisas eu falei ah então a senhora era a Amélie né ela falou não de jeito nenhum eu era uma grande amiga dela aí a doutora desencarnou e passou bom eu estava lendo um livro chama Madame Kardec não sei se vocês já leram do é não não é do Souto Maior Madame Kardec é do Calzone ele foi pra Paris e ele fez um levantamento histórico da vida do Kardec ele escreveu em nome de Kardec e depois ele escreveu Madame Kardec que é o livro que fala da Amélie eu fui ler o livro quando ele estava fazendo a pesquisa histórica ele achou um livro chamado Le Boccu de Lumière Muita Luz que foi escrito por uma grande amiga da Amélie que chamava Bette Fropot e quando ele eu li a abertura do livro a psicografia do prefácio do livro eu acabei de ler eu falei nossa parece a doutora Marlene falando e estava escrito Bette Fropot eu falei nossa que estranho né li o livro o livro é maravilhoso quem gosta de ler história do espiritismo eu recomendo aí tem uma hora que ele cita o Le Boccu de Lumière e eles fizeram a tradução do francês para o português e colocaram free na internet se você quiser baixa o pdf e tem o texto em francês a tradução embaixo num determinado momento do livro e o livro conta a história das dificuldades lá depois que o Kardec desencarnou o Le Marri estava fazendo um monte de coisa errada e a Bette Fropot ficou do lado da Amélie e do Gabriel Delany para defender o espiritismo e elas estavam naquela luta contra o Le Marri para evitar que ele fizesse algumas coisas que elas não concordavam e aí está escrito lá ela escreve assim hoje recebi uma psicografia que o médium diz que é do professor professor Rivail mas eu não acredito porque ele diz coisas que não são verdadeiras primeiro que eu vou fundar um jornal eu não vou fundar um jornal eu estou defendendo a revista que o professor fundou e segundo que eu ia fundar uma instituição espírita eu defendo o espiritismo não vou fundar uma instituição espírita e eu pensei ele estava falando da próxima dela que ela ia fundar a Folha Espírita que ela ia fundar a Associação Médico-Espírita e ia defender o ideal a hora que eu li eu me arrepiei inteiro eu falei ela é a Bette Fropot e aí eu fui ver quem era a Bette Fropot foi a melhor amiga da Amélie Boudet e aí eu fui ver muita gente já tinha descoberto isso a amiga da Bette Fropot o livro Muita Luz vocês podem achar essa é a Bette Fropot essa também é a Bette Fropot ela era casada com um médico e ela ficou viúva e se dedicou ao espiritismo olha que coincidência dessa vez ela não era casada com um médico ela era casada com o Freitas Nobre que era deputado jornalista mas ele morreu e depois que ele morreu ela foi convocada pelo doutor Bezerra para fundar o Brasil então essa aqui é a doutora Malene na formatura dela e aqui é a Bette Fropot tá ah, parecida não é parecida não tem nada a ver se é parecida não lembra que eu falei que muda tudo podia ser até homem mas emocionalmente minha fofoca espírita eu tenho certeza que é ela tenho certeza até por tudo que eu ouvi dela durante a vida dela e as coisas que ela me falou dos problemas que Kadek teve com o Le Maris e de quem ela achava que era o Le Maris nessa vida e que ela tinha uma dificuldade gigante com ele e que eu sempre falo mas doutora por que a senhora tem tanta raiva não é raiva é que ele já pisou na bola tem medo que pise de novo e tal fofoca espírita mas eu tenho certeza que ela foi a Bette Fropot faz toda a lógica e esse livro aí é o último último não que diz que dá azar é o mais recente que eu lancei em setembro chama Marlene Nobre Ideal Médico Espírita em que a Giovana que é uma jornalista que agora está fazendo psicologia ela fez todo o levantamento histórico da história da AME desde a fundação da primeira AME em 1968 na AME São Paulo até os dias de hoje ela me passou esse documento e eu recheei com as histórias que a doutora me contou então eu vou contando a história da AME e colocando as minhas versões das histórias que eu tive com a doutora como esse dia que o doutor Bezerra de Menezes foi convocá-la no dia em que ela teve a visão das reencarnações dela e todas as histórias que eu contei que eu ouvi dela e as coisas que eu vivi com ela né então é o meu tributo a ela eu queria que o livro chamasse que é o último livro que ela escreveu no caso foi o último nessa encarnação chamava Chico Xavier e Meus Pedaços do Espelho esse livro também é maravilhoso e ela disse que tinha prometido esse livro para o Chico ela acabou de escrever o livro e em seguida ela desencarnou e ela me contou que era a última tarefa que ela tinha para realizar era esse livro e eu queria que esse livro meu chamasse Marlene Nobre Meus Pedaços do Espelho por que Meus Pedaços do Espelho? os hindus dizem que a verdade é um grande espelho que quebrou e caíram os cacos na terra cada um tem um pedaço e o meu pedaço da história o meu pedaço a minha verdade sobre ela só que como a Giovana participou do livro e tem o conteúdo histórico eu resolvi trocar o nome tá mas são os meus pedaços do espelho da doutora né e eu queria trazer essa essa esse contributo aí eu fazer essa homenagem a ela antes de encerrar com as conclusões desse nosso trabalho aqui de hoje existe uma dualidade cérebro-mente a mente não é uma secreção do cérebro mas ela atua através do cérebro a mente existe antes do corpo e vai existir depois dele também se ela existe antes do corpo ela não precisa não depende do corpo para existir e se ela se ligou a um corpo num momento determinado é uma propriedade dela vai poder fazer isso em seguida essas conclusões eu tinha tirado no meu livro e quando eu li o doutor Ian Stevenson ele tem a mesma linha de raciocínio quer dizer se existe a mente independente do corpo existe a encarnação tá e aí essa é a frase do doutor Ian Stevenson a mente independente do corpo físico que sobrevive à morte e a associação com o mesmo para em algum momento posterior voltar a associação com o físico tá eu queria agradecer bom pra mim foi bem legal foi bem gostoso não sei se vocês curtiram mas eu agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês obrigado